Mr. Lova Lova Mr. Lova Lova Mr. Lova Lova Mr. Lova Lova She call me Mr. Bombastic Tell me fantastic Touch me on me box She says Mr. Ro Romantic Tell me fantastic Touch me on me box She says Mr. Ro He says Mr. He ends up He's back He's back He goes away I don't know Connie Don't know matzo Guilherme! 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 Vai cima! Vai cima! Valeu, Ribeiro! Valeu, Ribeiro! Vai! Vai! Chega! É isso aí, caralho! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, Ribeiro! Já jogou! Já jogou! Bula pegar! Bula pegar! Deixa pensar! Deixa passar! Boa, boa! Deixa os caras pensar! Deixa os caras pensar! Guilherme! Guilherme! Correu, correu! Vem! 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 Pode passar! Pode passar! Vem! Vai! Faz o gol, caixa! Vai! Vem! 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 Saiçamos três! Vem! É! Vem! 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 Tijano, moleque! É! Vem! O Saro João Filho A CIDADE NO BRASIL . 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 Vamos ver, vamos ver Vai virando, vai virando Vai virando Festa já Festa já Festa, Fubi Festa, Fubi Festa Cuidado aí Festa a primeira Festa a primeira Festa a primeira dava assim Festa 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 Aplausos Ele tava na minha frente, como é que ele tirou, pô? Como é que ele tirou, pô? Tá bom, tá bom É, senhor Me merece, hein, pô É, senhor Dois aí Dois aí Dois aí Onde eu punei? Um suor pra mim, por favor Aqui Caralho Dois ou três Coisa 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 Chega Coisa Calma, calma Coisa Vai no time Vai Vai Coisa Vai Vai Coisa 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 Aplausos Valeu, valeu, valeu 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 Valeu, valeu